O tema que nós escolhemos para conversar é sobre a lei do karma. A palavra karma era uma palavra indiana e a tradução literal dela significa ação. Nós devemos entender que quando nós vivenciamos uma experiência na Terra, quando nós estamos vivendo neste planeta, as nossas ações ou o nosso karma, ela é dirigida por leis maiores que estão à nossa volta. Como o universo todo está conectado, então cada ação que eu faço aqui mexe com todo o universo que está à volta e certamente esta energia que eu gero através das minhas ações, elas vão refletir e vão retornar para mim novamente, para o meu ambiente, para onde eu estou. Então tudo aquilo que você faz nessa vida de bom ou de mal para outra pessoa, certamente você vai haver um retorno. O universo, a natureza, ela tem um jeito de trazer esse resgate de volta para você. Então nós vamos começar falando um pouco sobre o karma das vidas passadas. Então todo ser humano, quando ele vai reencarnar neste planeta, existe no mundo espiritual uma entidade chamada o conselho kármico. São seres de luz que preparam a nossa descida na superfície terrestre. E é este conselho kármico que vai escolher qual será a minha família, em que país eu vou nascer, quem serão meus pais, quem serão os meus irmãos. Esta relação já é uma relação kármica. As pessoas com quem eu vou conviver, certamente eu tenho laços kármicos de vidas anteriores. Às vezes resgates de atitudes que nós fizemos em vidas passadas. Então já esse fato, essa preparação, ela é muito importante para estabelecer as teias atáveis das vidas anteriores. Com pessoas, com amantes, com traições que nós fizemos lá atrás. E tudo isso será construído e preparado para um resgate nas vidas futuras. E esse conselho kármico, eles são especialistas em fazer esse tipo de preparação, criar as condições necessárias para que esse resgate aconteça. Já notem bem que todas essas escolhas da sua família, dos teus irmãos, dos teus pais, e com quem às vezes você vai se relacionar ao longo da vida, pode ter certeza que tem conexões lá atrás, no passado de outras vidas. Por isso, nós temos uma outra palavra em sânscrito, que ela é chamada de Dharma. O Dharma é uma dádiva do plano espiritual, a alma que se manifesta neste mundo físico. Então o Dharma precisa ser compreendido como uma ferramenta importante para você vivenciar uma experiência profunda na Terra e usar esse Dharma como instrumento de progresso, como instrumento de elevação de sua consciência, como instrumento de elevação da sua alma, do teu ser. Nós devemos estar conscientes e lúcidos nessa nossa jornada pela Terra de que nós viemos aqui para elevar o nosso espírito, para aprender a amar, para aprender sobre as verdades da nossa transcendência. Como nós vamos agir, como a nossa alma vai agir, a consciência vai agir diante de todas essas dificuldades planetárias. Então, é a nossa índole interior que é testada e é a partir dela que nós podemos elevar o nosso karma ou amenizar até o nosso karma. Veja bem, nós podemos ter um resgate duro trazido de vidas passadas, mas porém as nossas ações neste mundo, as nossas escolhas que nós fazemos neste mundo, o trabalho intenso que nós fazemos para o auxílio das pessoas, para nos dedicarmos ao próximo, isso faz com que esta carga que nós teríamos que resgatar possa ser amenizada pelos grandes mestres que estão observando as nossas ações neste mundo. Nós temos três tipos de karma que a gente pode discutir de uma forma mais ampla. O primeiro seria esse karma individual, é isso que nós estamos discutindo. Mas nós temos um karma de um povo ou de uma nação. Por exemplo, se você encarna em uma certa região do planeta, se você vivencia uma situação ali no Oriente Médio, por exemplo, você encarna naquele povo, naquela cultura, naquelas condições, Então, você está envolvido com o karma daquela coletividade. Então, se existir uma guerra naquela coletividade, você está dentro dessa condição, você está sofrendo toda a pressão, todas as dificuldades geradas por aquele povo conjuntamente. Você tem um karma conjunto com aquela cultura, com aquele povo, com aquela região do planeta em específico. E o segundo aspecto mais importante é o karma planetário. Ou seja, quando envolve, vamos assim dizer, uma situação que envolve o planeta como um todo. Por exemplo, um apocalipse planetário, a queda de um asteroide na Terra que poderia destruir o planeta praticamente como um todo. Ou uma própria guerra nuclear que influenciaria todos os pontos do planeta Terra. Não é verdade? Então, basicamente é isso. Ou, por exemplo, uma outra questão que a gente pode levantar aqui para vocês é a questão dos terremotos, dos maremotos, que existem apenas em certas regiões do planeta em específico. Ninguém ouve falar que no Brasil tem terremotos de grande escala, você não tem maremotos, você não tem, vamos assim dizer, furacão de larga escala. Então, essas regiões específicas do planeta acabam criando um karma regional. Um karma que nós chamamos de um povo, de uma coletividade. Agora, de vez em quando acontecem fenômenos que envolvem o planeta Terra como um todo. O aquecimento global, por exemplo, é um karma planetário. É algo resultado da ação do homem ao longo do tempo, da própria natureza e de fatores muito desconhecidos da nossa ciência. A avaliação climática não é uma coisa muito conhecida e muito fácil de interpretar ou de entender ao longo dos milênios. Nós já tivemos graciações, nós tivemos o congelamento do planeta, mudanças climáticas violentas, que até hoje a ciência não tem certeza das suas causas. Então, nós vivemos num mundo, num planeta, sujeito a mudanças. O Sol pode fazer mudanças profundas em sua estrutura, aumentar a sua radiação, diminuir a sua radiação, de acordo com situações internas lá dentro do Sol. E a ciência não tem capacidade de entender ou prever quando isso vai ocorrer ou não. Nós estamos numas trevas profundas na superfície desse planeta. Nós não sabemos nem quem somos. Suas vidas são baseadas em trabalhar, ganhar dinheiro, fazer sucesso, fama, poder. Então, a grande verdade é essa. Então, as pessoas acabam sofrendo nesse mundo, acabam tomando atitudes nesse mundo, baseadas simplesmente numa péssima informação sobre si mesmo, em sua própria natureza nesse plano. Se as pessoas tivessem a verdadeira consciência de que são espíritos, que desceram da matéria, assumiram um corpo para viver uma experiência profunda para suas consciências, para sua alma, dentro de um projeto de grande eternidade, certamente o seu comportamento não seria desse jeito que está acontecendo no mundo. As pessoas teriam muito mais benevolência, as pessoas seriam mais amorosas, as pessoas seriam mais ponderadas nas suas atitudes, pensariam duas vezes antes de roubar, antes de matar, pensariam muito antes de ir para o poder, fazer esses grandes conchavos políticos, essas grandes falcatruas, como só para obter um lucro pessoal dentro de tudo isso. É claro que a verdadeira noção da espiritualidade, a verdadeira noção de nossa existência neste planeta, faz com que as nossas atitudes sejam muito diferenciadas de uma pessoa comum que está voltada dentro de uma ordem material simplesmente. Por isso, a única maneira de mudar o planeta, a única maneira de fazer uma mudança estrutural numa civilização ou num país, não é pela força das armas, não é pela força do conflito, da guerra, que nós já tivemos tantas, tantas dessas guerras no mundo. E que tipo de alteração sofreu? Muito pequena, sai um indivíduo, entra outro, sai um grupo de políticos, entra outro, basicamente com os mesmos interesses, porque as pessoas não fizeram a revolução interna, aquela verdadeira revolução lá dentro, que acorda o espírito, que acorda a alma, que a partir daí sim, suas atitudes seriam bastante transformadoras, as suas atitudes seriam radicalmente voltadas à harmonia de todos e à harmonia deste planeta. Antes de você levantar a mão para agredir alguém neste mundo, antes de você tomar uma atitude que vai ferir alguém que você ama, alguém que você está vivendo com ela por muito tempo, e você, sem consciência, age ferindo, age machucando, isso faz com que a sua própria sentença esteja escrita nas estrelas. Portanto, nós devemos carregar dentro de nós o espírito da paz, o espírito do amor, o espírito da benevolência, o espírito da harmonia entre os homens, desejar sempre o bem do próximo, desejar sempre auxiliar aqueles menos necessitados. Quantas vezes eu ouço por aí alguém mais com dificuldade, e aquele discurso, esse cara merece, esse cara é um vagabundo, esse cara não sei o que tem. Ninguém levanta realmente para auxiliá-lo, para ajudá-lo, para dar uma força, para dar um conselho, para dar uma instrução. Por isso que eu dediquei todo o meu trabalho para ser um simples professor, para ser alguém que leva o ensinamento, as palavras, a reflexão, do ser, através de um ensinamento que eu considero o mais verdadeiro de todos, que é o conhecimento espiritual. O conhecimento científico, o conhecimento filósofo, ele é muito importante para movimentar parte de nosso mundo material, mas o conhecimento espiritual, sem dúvida, é o mais importante de todos, é o que transcende. Então, não se esqueça, a lei do karma é para todos nós, aquilo que você planta, você colhe, aquilo que você semeia, no futuro, virá os frutos das suas ações. Bom, você pode, sempre que você tiver dúvida, entre em nosso site, né? É www.laerciofonseca.com Ok? Desejo a todos muita luz, muita paz, e até o próximo encontro a todos, meus queridos amigos. Namastê, Muita paz.